Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços, carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Viemos aqui no mercado público de Itapes para ver promoções, para ver os produtos. A gente sabe que quarta-feira é o dia do mercado e está lotado ali dentro. Vamos ver o que tem de novidade para a Páscoa, para a Sexta-feira Santa. Então vamos dar uma conferida. Chega nessa primeira banca aqui, vou dar uma olhada. Tem doces, 12 reais, tem o mel aqui, 22, tem feijão, tem abóbora. Oi moça, tudo bom? Como é que tu está? Tudo bem? Como é que é teu nome? Zeneide. Zeneide, o que tu tem de bom para oferecer para esse pessoal de casa? Eu estou vendo aqui que tu tem os doces. Aqui é figo caseiro, figo feito em casa, doce de abóbora. Temos um mel também puro, nosso lá da chácara. Tem aqui feijão também nosso de lá. Tudo de tudo da chácara? Da nossa chácara. Aqui o queijo caseiro. Olha que maravilha, que eu dou uma olhada desse queijo aqui. Temperado. Temperado, pimenta, tem pimenta. Pimenta, tem orégano. Tem orégano, aqui alho, salsa e cebola. Temos banha. Ah, banha é muito bom. Pato. Pato, olha aí, 36 reais. É o pato inteiro, né? E aí? E aí, Júlio, olha aí. Nosso lá também. Aqui, nosso, a carne de boi. Carneada essa semana. Peito. Aqui a costela. E aqui costela, aqui também. Tudo num preço muito bom. E temos também o filé de traíra, é o filé de tilápia, é o filé de tilápia, é a violinha também. Nós temos aqui, a gente vende no quilo e vende ele frito também. Frito também, muito importante. Deixa eu fazer uma pergunta peculiar, teu sotaque é diferente, tu não é daqui, né? Não, sou de Pernambuco. Pernambuco, terra boa ali. Obrigado, boa sorte. Uma passadinha que legal, moça. Agora vamos chegar na parte boa, aqui, a parte dos chocolates, aqui. Tudo bom, moça? Tudo bem? Como é que é teu nome? Simone. Simone, é terrível, é bom que eu sou magrinho, né? Eu posso ficar, posso comer bastante chocolate, não me danado. Diz uma coisa, qual é os valores aqui dos teus doces, pro pessoal de casa ficar inteirado e vir na banca da Simone? Tem pra todos os gostos. Tem de 10 reais, coração de colher, 10 reais. O que faz? Eu mesmo que faço. Muito bonito. 3 reais as trufas, aí tem coração a 25, ali eu tenho a 30, 35 reais, assim 15, 9, tem de todo o preço, pra todos os bolsos. Tu que faz esses... Eu que faço. Nossa, maravilha. Tem as embalagens assim pra dar de presente a 20 reais. Ah, esse aqui é conquista certa, ó. É isso aí. Quanto, qual é o preço? 20 reais. 20 reais, muito bonito mesmo. É tudo eu que faço, é confecção própria mesmo, né? A gente que faz, artesanal, né? Chocolate garoto, chocolate bom, marca boa. O pessoal de casa que vier e levar mais de um, dá pra dar um desconto? Dá pra dar um desconto, com certeza. Tá bom então, obrigado Simone, show de bola, parabéns. Aqui, ó, Butchá, não, o que que é isso aqui? Tudo bem? Tudo bom, família? É banana do mato. Banana do mato, ó o guri de apartamento falando Butchá, hein? Butchá, eu falei aqui, tudo bom, seu nome? Tudo bem, Jolar Tadeu Almeida. Seu? Sereni. Sereni. O que que o pessoal de casa encontra na banca de vocês aqui? Eu tô vendo aqui que tem goiá, tem estimia, geléia, geléia de Butchá, também. Goiaba e jabuticaba. Ah, ambrosia, muito bom. Ambrosia, abóbora, abóbora. E aqui os bôs, o que que é esses bôs? Maracujá. Os de laranja já saiu. Os de laranja saiu tudo já. Muito bom. Qual é o preço que tá, é 4,50 o preço da estimia? 4,50. Pra que que é bom a bananinha no mato? Eu nunca comi, tem alguma coisa específica? Farope, fazer licor, licor, é, o xarope também, né? Eu vejo que os índios vendem bastante, né, a bananinha do mato ali. 2,80, o que que tem aqui, umas graminhas? O que que tem aqui? Acho que 500 e poucas gramas. Quase meio quilo aí, ó. E dá pra fazer até licor, ó, que loucura. E faz xarope também. Xarope também, é. Tá, show de bola, o pessoal vim conhecer a banca aqui da Zenilda. Eita, tudo bom, querida? Como é teu nome? Berenice. Berenice, mostra pra gente aí o que que tu tem de bom aqui, que é o que mais tem, né? Tem muita coisa boa. E esses chocolates maravilhosos aqui, tem de todos os tamanhos. Todos os tamanhos, todos os preços variados. A gente começa desde os mini, aqui é 50 centavos. Aí vamos até os ovos grandes, que temos ali uma variedade, até 45 reais no máximo. No máximo 45, aqueles ovões ali, mas tá muito barato, o pessoal vai... Ah, ó, 40 reais, é um ovo trabalhando. Aquele rosa ali? Rosa, artesanal, todo trabalhado à mão, bonitinho, que nem vocês estão vendo. Eu que faço? Ah, eu posso pegar ele aqui? Ótimo. Olha aí, que lindo. Olha só. Pô, esse aqui o cara, né, gasta pouco porque tá muito barato, compra uma coisa artesanal e... 38, 400 gramas de chocolate, ó. Todo trabalhado. E a gente tem uma variedade de ovos de colher também, que estão aí na frente. Quero dar uma olhada nos ovos de colher. Vamos ver aqui, que eu pego aqui pra ti. Deus o livre de derrubar o ovo aqui. Aí, aqui ó, os ovos... A gente tem ovos de colher aqui, essas variedades. Amanhã a gente vem com mais, porque hoje é recém o início, né? Mas olha só. Todos, todos trabalhados. A gente... A gente trabalha com o chocolate garoto. É um chocolate bom, todo mundo conhece. Eu faço chocolate há 10 anos já. Então todo mundo conhece a qualidade. Isso aí. Muito bom mesmo. Como é que tornou mesmo, querida? Berenice. Berenice. Vim conhecer a banca da Berenice, então que tá... Olha, esse ovão aqui... Vou te contar. Muito bom o preço mesmo e parabéns, teu trabalho muito bonito, hein? Olha aqui, da Frozen. Olha só que lindo. Olha aí, ó. Eu te amo, olha só. Maracujá, trufados de brigadeiro e branquinho. Vários. Parabéns, querida. Fica agradeço. Parabéns, pessoal desse lado aqui. Vou conversar com essa senhorinha aqui. Tá faceira falando no telefone ali, ó. Segue a tua ligação aí, meu anjinho. Segue a tua ligação aí. Como é que tu tá? Tá falando no telefone e ela vai dar uma entrevista, viu? Eu estou bem, graças a Deus. Estou falando com a minha filha e já avisei ela que já vendi bastante hoje. Vendeu bastante. Olha que lindo esses teus panos de prata aqui da Páscoa, né? É, são todos da Páscoa ali, ó. Os outros. Vendo também conjuntos de toalhas, ó. De rosto, de banho. Faço colarzinho. Como é que é teu nome, meu amor? Nelly Garrido. Dona Nelly. Então venha conhecer a banca da Dona Nelly, porque olha, eu recomendo esses panos de prata. E a senhora mesmo que faz? Sim. Muito lindo. Deu um tchau pra filha ali. A filha deu tchau lá. 100% a Nelly que confecciona. É só ter a matéria trima, eu que monto eles tudo, ó. Muito lindos mesmo, muito lindos. Aqui tem outros também. Deixa eu mostrar pra ele ali, ó. E eu tenho um que tem uma história. Conta aí então a história pra nós. Aqui, ó. Esse aqui não é esse da história. Deixa eu ver onde é que tá a história. A história tá aqui, ó. Olha só. As mulheres, ó. Ele, sentadinho na sombra, escorado num ovo. E ela, carregando o carrinho. Com os ovinhos de... Não, mas foi ele que colocou os ovinhos lá. Ele tá descansando. Ele tá descansando. É. O pessoal de casa sabe, mas o que varia mais ou menos de preços aqui os panos de prata? Olha, vai de 12 a 25 reais. Muito bom o preço, porque é um produto muito bonito mesmo. Não tem nem vontade de comprar um pano de prata desse. Nem dá pra secar a louça, fazer alguma coisa. É pra enfeite mesmo, que tá muito bom. Esse aqui é pra trezente. E quando a pessoa compra pra trezente mesmo, eu já dou embalado no tacotinho. É. A pessoa escolhe, paga e eu faço tacotinho e leva. Saem satisfeitos daqui. Ficou de bola. Obrigado, minha querida, tá? Eu que agradeço. Muito obrigado, tá? Um espaço pra senhora. Pra vocês também. Coisa linda. Tudo bom, meu amigo? Tudo bem? Como é que é o teu nome? Olavo. Seu Olavo, o que que tu tem de bom pra esse pessoal de casa aí, seu Olavo? Tô vendo muitos potes aí. Tem mel, tem ambrosia, tem doce de figa. É o homem do doce? Isso. Tem doce de aboba, tem doce de goiaba, tem chimia, tem mumu, tem chimia de goiaba, tem de aboba, tem de jabuticaba. Tudo tu que faz? É, a minha esposa que faz. Tudo que faz. Mas rapaz, mas tá muito barato essa chimia aqui, esse mumu. Mumu eu como de colherinha, cara. Quatro, tem até em mel. Tem mel, ovo de godorna. Ovo de godorna. É isso. Vendemos pão também. Agora já... Vamos dar no pão aí também, então. Já tá no ré cima. Hoje tá tudo cheio aqui, mas já foi. Mas assim que é bom, quando sai bastante. Isso, é verdade. Pô de bola. Vamos tá, fazer o convite, o pessoal vindo a pôr e falar. Tá muito bem, tem maior sorte aí. Não, eu ia dizer pro pessoal, aproveitar, olha o preço das chimias, quatro reais, e os doces aqui, olha. Ah, cara, esse de goiaba aqui é muito bom. A ambrosia também, eu sou muito chegado na ambrosia. Doce de abóbora, temos de tudo um pouco aí. De tudo um pouco. Então tá, valeu meu velho. Boa Páscoa pro senhor. Deixa eu dar uma olhada nessas coisas bonitas aqui. Se fugir não tiver ninguém pra me atender, eu vou levar, né? Olha só que lindo. Tudo bom, meu querido? Tudo bom. Como é teu nome? Lena. Lena. Lena? Artesã. Ah, artesã, muito bonito, feitos no porongo aqui. Artesã rural, ruralista, porque eu trabalho com o porongo, com a fibra do butiá, né? Com a palha do butiá. Muito bonito. Aqui a... Comélias também, que serve de enfeite. Muito lindo mesmo. Do porongo a gente faz um chaveirinho, a gente faz uns porta-vazinho, a casinha pro passarinho. Trabalho também com... Lembrancinhas de tapis, pode, lembrancinhas de tapis. Ao mesmo tempo, ela lhe serve para expor um guardanapo, pendurar uma chave. Assim, ó, tudo com detalhes em tapis. Isso aqui é do butiázal de tapis, uma lembrança. Isso aqui é a nossa antiga praça. Praça, é. Que não tem... Tempo do laguinho, não existe mais o laguinho. Isso, não laguinho. Temos alguns guardanapos. Eu também trabalho com reciclagem, né? Isso aqui é uma bolsa reciclada. Reciclada, tudo jeans eu reciclo e faço as bolsas recicladas, né? Muito bonito mesmo. Esse é o meus trabalhos. Os panos de prata aqui. Esse é os panos de prata. A senhora faz tudo isso? Tudo isso. Aqui, ó, reciclando ainda eu faço o avental também de jeans. Tudo isso aqui são tecidos reciclados, porque temos que reciclar mesmo, né? E esses são os guardanapos também que eu faço, ó. Tem uns aqui, como tá escrito, a lembrança de tapis, que eu gosto muito de dizer tapis, entendeu? Assim como esse, ó, a lembrança de tapis, lembrança de tapis. Quer dizer, tem várias opções pra dar um presentinho. Muito obrigado, então. Parabéns pelo teu trabalho, hein? E fica a dica, né? Reciclar, reciclar, reciclar. Tem que reciclar. Fala com essa senhora aqui, tá concentrada no WhatsApp ali. Tudo bom, querida? Muito. Como é que é teu nome? Clarice. Clarice, o que que tu tem aqui pro pessoal de casa, Clarice? Que ótimo, que tá vendendo tudo. Ah, rapaz, esse aqui é meu xodó. Esse aqui é meu companheiro. Eu adoro comer um pepino, acompanhei. Tá vendendo bastante. Qual é o preço que tá o... 5,50. Rapaz, olha só, cara. E o limãozinho aqui, hein? Limãozinho, 2,50. Tem temperinho. Temperinho, assim, grande, é 2 reais. O kiv é 6 reais o quilo. A alface, tem morango, sabe? Mas já tá quase no fim, né? Já tá. Igual o pessoal tem que correr pra aproveitar ainda. O tomate também, vendo bem também. Olha o preço que tá o tomate. Tá 4,50. E aí vende bem também, né? Que tudo é de casa e tem mais gosto, né? Não tem aquelas frescoradas. E não tem agrotóxico também, né? Aí é bom de pegar e fazer. E a gente, graças a Deus, vende bem, né? Tudo saudável. Obrigado pela tua atenção. Feliz Páscoa pra ti, querida. Vamos ver aqui essa galera, o que eles estão comprando aqui. Vamos acompanhar a compra deles aqui. Tudo bom? Tudo bem? Como é que é teu nome, querida? Matilde Denis. Matilde. O que tu vende aqui, dona Matilde? O que o pessoal tá... O que tu faz aqui? Aqui eu ajudo na venda do peixe livre. Na feira do peixe livre. Ah, na feira do peixe livre. Cadê os peixes? Eu tô sentindo cheio de peixe aqui. Olha aqui, Lulu. A champó, podemos passar aqui, hein? Olha aí o peixe, ó. Quem é que tá cuidando dos peixes aqui, hein? E aí, meu velho, beleza? Olha só a quantidade de peixe. Olha aí. Que loucura. Que peixe é esse aqui? Cadê o homem? Entende peixe aí? Ah, ele vai pro lado dentro da... Achei que ele ia pro lado dentro da piscina ali, tava trocando a roupa ali. Olha aqui, Lulu. Ah, que loucura. É carpa? É carpa. E aí, meu velho, como é que tá? Bom dia. Você tava tirando a camisa, achei que tu ia dar um mergulho aqui, cara. Ah, não, não. É que aquela ali tava meio suja bastante, né? Diz uma coisa. Como é que é o peixe? Que preço, que peixe é? Explica pra galera de casa aí. A carpa capim é 12 reais o quilo. As outras, a cabeçuda, a prateada e a húngara é 10 reais o quilo. Eu posso até entrar ali e vou colocar a exposição pra vocês. Claro, vamos ver. Porque pra mim tudo é carpa. Agora, o que tem diferente de uma do outro, eu já não tô ligado já. Vamos ver o homem aí dentro aí. Olha aí, rapaz. Agarrou-lhe uma ali já. Olha aí. E aí, cadê o homem? É peixe vivo. É peixe vivo, sabe que tá bem vivo mesmo. Que carpa é essa daí? A capim. A capim. Agora eu vou pegar uma das outras. Pega aí, primeiro pegou a capim. Ela tem que ficar longe, mas vai tirar dentro da... E essa daí? Que carpa é essa daí? Essa aqui é uma cabeça grande. Cabeça grande. Nem dá pra ver porque o nome é cabeça grande. Olha aí. Rapaz. E da onde é essas carpas, hein? É do passo do Franklin. Próximo a camélia ali. Próximo a camélia. Vai pegar outra. Olha aí. Daí deu uma acalmada. Eita braba. Não quer se expor. Não quer aparecer na... É, sinal que estão bem faci... Olha aí, rapaz. Essa é a capim. Essa é a capim. E ela... Ela espera eu chegar perto. Vamos lá dentro. Vai pegar outra espécie de carpa ali. O Luciano tá com medo de chegar perto das carpas, Luciano? Olha aí, rapaz. Tá com medo de tomar um banho, né? Das carpas. É, carpa, hein? Ah, ali. Aham, é diferente ali. Olha. Prateada. Bonita, bonita. O que que tem em média uma delas assim, adulto? O que que tem em média de peso elas? Cinco quilos, quatro quilos. Tem menores, mas tem umas de quatro, cinco, seis quilos. A húngara só tem lá naquela piscina lá. Vou mostrar pra vocês lá. Vamos lá, vamos lá na outra piscina lá. Rapaz, o homem me deu um banho aqui, cara. Ah, essa aqui é diferenciada. Ah, que bonita. Bonita. Vai pular aí dentro, hein? Não. Tem medo? Não. Não tem medo? Uhum. Tem, tem medo. Eu também. Aí. Tinha aquele programa que tinha no Canal 5, Pesca e Companhia. Tem aqui, ó. Olha aí. A cabeça grande. Olha aí, essa é a cabeça grande. É. E essa... E que pete é esse mais... Já vou lhe mostrar, meu. Ah, vai pegar um aqui. Olha, essa aí grande, hein? Essa aí parece... Uau! Essa é a húngara, ó. Essa é a húngara. Qual é o que o pessoal pede mais aí? A capim. A capim. A mais procurada é a capim. E essas aqui são as cartas ornamentais, ó. As coloridas. As coloridas. Olha aí, rapaz. Deus do livre. Nós temos um peixe aqui. Ele quer pegar uma traíra. Ele quer que tu pegue uma traíra aqui, ó. Uma traíra aí, bro. Uma traíra é brava, né? Esse peixe aqui não é daqui da nossa região. Que peixe é esse aí? Conheço ele. Conhece? Conheço, já trouxe pra cá dele. Esse é o pacu. Esse é o pacu, né? E vê se esse aí. Ali, ele já disse o nome, ó. Pacu. Pacu. Esse é o pacu. Esse é o pacu. De que região é esse peixe? É lá do norte. Mato Grosso. É Amazonas. Não. Eu comprei lá em Brotas, no interior de São Paulo. É um peixe do Pantanal, acho que é, não é? Não é ali. É um peixe criado com ração. Com ração? É, mas esse aqui não. Esse aqui é criado no açude, só com lambari e... Enfim. Aí, ó. Tem que se adequar. Esse aqui tem que se adequar. Rapaz. Vamos lá. Essa é a nossa traíra. A traíraão aí, ó. Ah, traíra. Boa, boa. Essa é a traíra. Famosa traíra. Show de bola, homem velho. O homem velho se molhou e mostrou os peixes. Mas eu tô... Rapaz, essa aqui é muito bonita mesmo. E o pintadão, hein? E esse é o pintado, ó. Pintado de açude, ó. Pintado de açude. Show de bola. Meu velho, como é que é teu nome mesmo? Eronito Venkato. Seu Eronito... Desculpe o banho, mas... Capaz, não, mas... É pra mostrar que... É pra mostrar que é quente mesmo, hein? É quente mesmo. E muito bonito mesmo. E são todos eles trazidos do pasto do Franklin, lá, né? Exatamente. Isso aí, show de bola. Brigadão aí, viu? Sucesso boa. Vão vim, sim, com certeza. Não só pra comprar, mas pra vim aqui é prestar a variedade de peixes. E quem quiser vir, quem quiser vir pra ir dentro da piscina aí pra tentar pegar eles também e tirar uma foto, pode? Pode, não tem problema. Ah, rapaz, vamos... Coragem de se enfrentar as traíras. Eles estavam mexendo, o pessoal estava mexendo com mandando eu pegar a traíra, porque eles acham que a traíra ia te morder, né? Paga 10 pila, velho. Paga 10 pila pra entrar. 10 pila pra entrar na piscina ali, ó. Esse aqui tem que ter um desconto, hein? Campeão gaúcho tem que ter desconto hoje, né? E dá alegria, né? Ó, Campeão gaúcho tem que ter desconto. Feito... Show de bola esse pessoal, tudo bom? Deixa eu falar com essas meninas aqui. Como é que é teu nome, querida? Eunice. Eunice, o que tu tem pro pessoal de casa aí? Eu tô vendo que tu tem verdura, tu tem... O que que isso aqui é? É doce? É doce de leite, pão caseiro, chocolate caseiro, chimia caseira, bolacha caseira. Tudo é, tudo faz? Batata assada. Batata assada? Fogão a lenha. Ah, isso é muito maravilhoso. E as verduras que a gente planta e aipim. O aipim ali, quanto é que tá o preço do aipim? O aipim tá 3 descascado e 1,50 com casca. 1,50 com casca. Vale mais a pena pagar 3 pila, porque é chato descascar o aipim. É, bem chato mesmo. Tem a prática, né? É chato descascar o aipim. É verdade. E tá barato o preço, ó. E tá bonito esse aipim, 3 pila. E essa batata assada aqui, vende com quilo? Essa vende por quilo, 5 pila ao quilo. 5 pila ao quilo. Pô, bom preço mesmo aqui. O chocolatinho aqui, tem os docinhos. Esse aqui é doce de leite, né? Isso tem. Qual é o preço? Tá 1,50. Que maravilha. De onde é que vocês são? Nós somos de... Raia Pires. Raia Pires. Então tudo vem da Raia Pires, ó. Raia Pires. Show de bola, então. Obrigado, querida, viu? Interiorzão. E esse homem vem, hein? Como é que tá, meu querido? Vem, tranquilo? Castilhos. Cara, e esses doces aqui, maravilhosos aqui, cara? Tu sabe que hoje a procura do pessoal foi bastante grande já pra início da semana, né? Da Feira do Peixe, da Sexta-Feira Santa. E eu já estou aqui já providenciando em casa mais produtos pra nós trazer pra cá. Coisa boa não? O pessoal disse que a gente não conseguiu se mexer antes aqui de tanta gente que tinha, meu. Que maravilha, que coisa boa. Mas o pessoal já sabe onde é que chega. Exatamente. O que o pessoal acha aqui na tua banca? Olha, na minha banca nós temos merengue, o quindim de dois tamanhos, tá? Rapadrinha de leite, doce de leite. Eu tenho aqui a chimia de goiaba e eu tenho a geleia de goiaba também. Qual é a diferença de chimia pra geleia? Eu sempre quis perguntar. A geleia é feita da semente, da fruta, né? Da goiaba, né? E a geleia, isso é a geleia. E a chimia, ela é feita da polpa mesmo, né? Ah, é diferente. Eu já achava que era a mesma coisa e de repente era só o nome, que nem manteiga e margarina, sabe essas coisas? Exatamente. Tem chimia que é feita com a casca e sem a casca também, né? Com a casca ela é mais nutritiva porque na casca é que tem realmente, né? Os ingredientes necessários pra saúde da gente, né? E eu tenho também, trabalho com queijo, com leite. Olha, esse queijo aqui, ah, bonitão esse queijo, abrir essa tampa aí. Esse queijo, queijo minas frescal, né? Que são queijos que a gente produz aqui no campo mesmo, né? Nós temos aqui a nossa produção de leite, do vaca gersi. E aí o leite já sai um pouquinho mais gordo da vaca gersi. E aí é que eu trago aqui todas as quartas de sábado também, esses produtos assim de leite, o próprio leite, né? O queijo, que é feito de mina frescal que eu faço. E também o doce de leite. A padrinha de leite também. São todos os produtos, né? Os derivados que eu aproveito pra produzir. Coisa boa, então. Show de bola. Gerson, obrigado por nos receber aí. E eu peço pro pessoal aguardar porque já tá terminando já. E aí, e outra, o queijo tá o homem aí de novo, aí ó. Ó, tá bom esse queijo aqui, tá o preço bom, hein? Vocês não vão me pescar um queijo aí. Obrigadão, Gerson. Aqui, essa moça aqui, vamos passar aqui. Tu te molhou, Lulu? Um pouco? Eu te molhei aquela carpa ali, vamos ver o que esse rapaz tá comprando aqui. Tudo bom, meu amigo? O que o senhor tá levando pra casa aí? Eu vou tentar levar, não tô ouvindo. Um peixe? É. Ah, mas tu vai tentar, não. Agora vai levar. Ela tirou do freezer, agora vai ter que levar, ó. Olha aí. Pode ver. Vamos ver. Que peixe é esse daí? Tainha. Tainha? Tá bonita a tainha. Como é que vai fazer a tainha lá? Assada? Ah, eu nem sei a mulher que vai fazer. O que é que o mano aí vai fazer? Tá bonita essa tainha, hein? Tá, né? Tá bonita essa tainha, hein? Esse é menor. Olha aí, mas tem pouquinho. Olha aí, ó. Olha aí, vai... Já garantiu, já, ó. Viu? Levou. O que mais acha de variedade de peixe aqui contigo, meu? Inteiro eu só tenho tainha. Tainha? É. Qual é o preço que tá a tua tainha? Doze reais o quilo. Doze reais o quilo. E depois tem filé de viola e bolinho de peixe. Obrigadão, parabéns aí. Valeu, brigadão. Oi, tudo bom? Quem é que tá aqui? Ó, aqui não tem ninguém. Acho que a gente pode pegar. Não tem ninguém aqui cuidando. É a senhora que cuida aqui? Olha aí, ó. O que é isso daqui? Figo em calda. Olha que bonitinho isso aqui. Licor de buchá, rapaz. Isso aqui é bom pra dar de presente, cara. Isso aqui é uma maravilha. No verão, no inverno, melhor dizendo, agora pra tomar não tem coisa melhor. Deixa eu ver o que é isso daqui. Ó. Ó, pra dores musculares, ó. Ó, com freio, cânfora. Vamos ver o que que é isso aqui. Ó, também pra dores musculares. Tem os ovinhos. Olha que bonitinho os ovinhos aqui, cara. Mas acho que isso aqui é ovo de verdade, né, Lulu? É ovo, ovo, né, eu acho. É, ovo, ovo. É ovo, ovo pintado aqui. Aí o cara vai dar uma dentada e enche a boca de gema. Deixa eu conversar com essa galera aqui, tudo bom? Como é que é teu nome, meu querido? Meu nome é Reni. Reni. E a senhora é a? Beatriz. Você é a? Maria. Maria, o que que acha de tudo na banca de vocês aqui? Tô vendo o aipim, tô vendo chimia. É, aqui tem o aipim comum, que a gente chama o aipim branco. Tem o aipim gema de ovo, que esse é mais raro. Aqui só eu tenho ele. Qual é a diferença desse aipim gema de ovo? O aipim gema de ovo, ele é um aipim que... Ele parece que é... Ele chega a ser um pouco mais doce do que o outro, sabe? Ele não tem nada de amargo. É um aipim excepcional. Ele é um aipim que é difícil de plantar. Que ele não... Na verdade ele não nasce muito bem se não plantar ele certinho, sabe? Pra arrancar ele, tem pé que dois homens não arranca. É um aipim muito difícil, sabe? De lidar com ele. Por isso que ele é um pouquinho mais caro do que o outro. Mas vale a pena porque ele é muito bom. E aqui só tem aqui na tua banca, só na banca do Reni. O que mais tem aí? O gema de ovo só na minha banca. Aí a gente tem espinafre, tem moranguinha, pimenta. Tem esse radite, tem peixe da horta. O que mais que é? O que é isso? Esse aí que é conhecido também como pulmonária. Mas ele é... A gente chama ele de peixe da horta. Porque dá pra fazer ele a milanesa. Ele tem os mesmos proteínas que tem o peixe. Qualquer peixe. Ele tem ômega 3, as mesmas proteínas. E o cheiro dele é de peixe e o gosto é de peixe. O gosto é de peixe. Aqui tem os produtos caseiros que a minha esposa que faz, a Beatriz ali, né? Sim. Tem conserva, tem outras coisas, tem doce. Todo tipo de doce ela faz. Show de bola, então. Vou fazer uma enfatizada nesse aipim aí. Como é que é o nome do aipim? Aipim? Gema de ovo. Gema de ovo aí. O pessoal que tá procurando. Tem aipim e gema de ovo no mercado público, que é aqui na banca do Reni. Só passar aqui. Obrigado, Reni. Fica com Deus, meu querido. Vou passar aqui nessa galera aqui. Tudo bom, meu velho? Bom, cara. Como é que é teu nome? Jonathan. Jonathan. O senhor é o... O Elisa Xavier. Bom, senhor. Não, mas igual nós vamos fazer... Vou falar do chocolate dele, vou falar do teu queijo aqui, beleza? Vamos ver aqui, ó. Cara, aqui que tu tem... Eu tô vendo que tem uma variedade muito grande aqui de chocolate e coisarado. Tá muito bonito esses aqui. E vocês que fazem? A gente que faz, cara. Aqui é tudo trufado. Eles têm recheio por dentro, né? Praticamente o chocolate é uma camadinha mais ou menos grossa, razoável ter o chocolate. Mas o essencial dele é o recheio, que tem bastante. Depois tem as cestinhas, né? Prontinha, assim, ó. 15 reais a cestinha. 15 reais. E o trufado tá 35. 35 grandão, né, cara? Aqui vem os ovinhos pequenos também, mas tudo trufado também. Tudo trufado também. As balinhas, as coisinhas. Tem as trufas grandes e as pequenininhas. Tem aqui, tem de maracujá, cara. Tem de café, tem de morango, brigadeiro, branquinho. Que maravilha, cara. A gente chegou agora, como é teu nome? Crisley. É a esposa? Isso. Então fala, é tu ou ela que faz? É ela que faz. Ele tava pegando tudo pra ele, né? Porque o nosso que fizemos... Ele já tava até, já tava pegando tudo pra ele, né, senhor Lee? Ah, tá louco. É o xarope caseiro do tio. Xarope do tio Valdir, não é o teu pai? É meu pai. Olha aqui que legal, olha aqui, ó. Uma marquinha ali, xarope do tio Valdir. É pra tosse, resfriado, bronquite e sinusite. Ah, é muito bom, cara. Muito bom. Estrada, Tapes, Arambaré, vocês são das capivaras? Isso, as capivaras. Rola, cara. Se tem um passeio ali pelas capivaras, capotei um carro ali perto. Ah, me acidentei. E aqui? Negra maluca. Vocês fazem também. Tudo vocês fazem, né? Cinco reais a negra maluca, muito bom aqui. E qual é o preço do xarope do tio Valdir? Quinze reais o xarope. Quinze reais. E é quente mesmo, cara. Tu posso... Eu tenho sinusite. Posso tomar que é garantido. O pai recomenda meio frasco desse aí, já resolve. Meio frasco? É. Pô, olha só, rapaz. Tu posso tomar uma pinguinha pra misturar junto. Isso que é bom, esses remédios caseiros. Não tem essa... Tu vai na farmácia, compra o remédio, primeiro coisa só. Não, pode beber. Esse aqui tu tem que beber pra dar... Pode beber junto aí, não tem problema. Eu acho que é uma coisa pra vender. Isso é casada, uma venda casada. O que tu acha, Renê? Eu compro isso aqui e ele me vende uma cachaça junto. Acho que é uma venda casada, né? É que nós somos vizinhos de banca aqui, então ele vende o xarope pra ti e tu vai ter que comprar cachaça de mim, porque eu tenho. É uma venda casada, viu? Falei. Pessoal, parabéns. Muito bonitas as coisas de vocês aí. Recomendo que venham aqui. Vamos aqui no seu livro, vamos no Homem do Queijo aqui, ó. E não tem muita coisa. Não, mas que coisa... Ah, já se adiantou, né? Não, já vai tentar mesmo, né? Já se adiantou. Na verdade, aqui já temos quase no fim, já vendemos quase tudo, né? Maravilha. Mas aqui a gente traz o queijo, traz o leite, doce, bolinho de peixe, verduras, né? Peixe ali, ó, na casa. Que peixe é esse aqui, Tietchan? Uma calda de tubarão ali? É, uma carpa dourada. Carpa dourada. Cara, eu tomei um banho das carpas ali, eu fui filmar. É? Mas não tinha dor. Na verdade, essa aqui pesou 14 quilos. 14 quilos? Nossa, mãe. Muito linda, muito bonita mesmo. E a gente fez, ela fez bolinho e já saiu tudo. Só ficou esse restinho aqui, porque é muito gostoso. Você fez bolinho da carpa? Sim, sim. Era que faz, eu não. Era que faz. Tu só vende. E o leite também? De manhã, às 4 da manhã, ele tira. 4 horas da manhã, ele tira. 4 horas da manhã, ele tira. 4 horas da manhã, ele tira leite. Maravilha fresquinho. Vocês são das capivara também? São das capivara também. Capivara também. Já garantiu o xarope do tio Valdir? Não, eu vendo pra ele. Ah, sim. Show de bola, legal. Pessoal, show de bola, viu? Beleza de Páscoa pra vocês aí. Vamos ver essas senhoras maravilhosas aqui. Olha só, minha cheia aqui. Tudo bom, querida? Tudo bom. E pra ti? Lívia. Lívia. Dona Lívia, eu vim pelo cheiro. O que é isso aqui, meu amor? Suco de buchá. Suco de buchá, olha que maravilha. Tem aqui também, o que é isso aqui? Licor. Esse aqui é o forte, né? É, licor de buchá. Tá, mas a senhora prova pra ver se tá... Ai, eu não provo, eu tenho uma medida, né? Que eu faço aí, porque eu não bebo. Não bebe. Mas é garantido que é forte esse aqui, né? Não precisa muito, né? Uma coisinha só. É, é. É bom pro inverno, né? Esquenta. Não é muita cachaça, não, né? A gente tem que fazer o equilíbrio. O equilíbrio, sim. Mas é bom pro inverno, de o que esquenta, né? Tá 25 reais esse aqui. Esse aqui também é licor, né? É o mesmo. É o mesmo esse aqui, só em quantidade pequena. Esse aqui, ó. Aqui é suco de amora. Aqui é de uva. E aqui de buchá. De buchá. E esses outros aí, é tudo de buchá. Quanto tempo que a senhora deixa curtinho esses buchá aqui? Ah, esse aí já faz uns dois meses ou três que eu fiz. Fica? Fica, dura anos, né? Dura anos. E aqui? Essa aí é uma... Ai, como é? É noz o nome disso aqui? Nozes. Nozes, é. Eu fiquei com medo de dizer e errar, né, cara? Eu não manjo dos negócios. E aí tem os doces aqui, né? Olha só, tem doce de uva. Tem doce de banana. É... É... É chimia. 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 Os doces ali, em conserva, estão aí. Chimia de goiaba. Tem geléia de goiaba. De goiaba, de... Banana, pera, 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 pera deve ser muito bom. É, batata. Batata, batata é muito bom, batata eu já comia. E aí eu tô fazendo assim, tive pedidos assim com em vidro, em vidro, pra poderem viajar, né? Sim, muito bom. Aí eu dei uma... E guardo o vidro depois. Eu fui me suando. Claro. E esse crochêzinho aí, meu anjo? Tu faz também? Eu que faço. É artesanato meu. E tem tempo pra fazer tudo, pra fazer os licores, fazer o suco, fazer os doces, fazer... Faço, faço. Eu que faço. Você vai namorar onde, meu anjo? Ali na Professor Luz Vieira, aqui, 965. Show de bola, então. Obrigado, foi convite. Olha, eu já viri aqui, eu gostei muito aqui dos sucos e da... Muito na... Da cachaça, da venda, da cachaça. Obrigado, viu, querida? Eu tenho aqui. Olha, não, pode mostrar pra você. Não, eu quero mostrar isso aqui. É um trabalho novo. Ah, mas é um brinco de coxete. É, de frivolité. Que olha a diferença dele. Ah, é. Isso aqui é feito só de nozinho. Ah, deve ser muito delicadinho de fazer. Então, aí eu fiz, tá saindo bem, o pessoal tá gostando. Eu, é a primeira vez que eu tô vendo, eu não tinha visto ainda. Mas eu tenho vendido bem, sabe? Muito bom mesmo, muito bonitinho. Olha, eu não sei se a senhora não é uma das únicas que tem isso aí, porque eu não tinha visto. Olha, eu acho que sim, mas tem muita gente que sabe, mas... Não sei se tem, que se fazem isso, né? E a senhora mesmo faz. É. E tá barato, 10 reais somente o par, hein? É, mas a gente não pode pedir muito, né? Claro, não, mas tá. Olha, um trabalho muito bonito. O que que é isso daqui? Do que que é isso aqui? Isso aqui é o bagaço do botear. O bagaço do botear, por causa da importância do botear, que você aproveita tudo, né? É. Aqui, isso aqui é pra enfeitar as mesas, né? Você compra o prato, né? Eu faço o prato também. E esse aqui é o cachepô, né? Sim. Pra botar os vasos aqui de flor. Tem alguma coisa pronta. Legal. Obrigadão, meu anjo. Obrigado pela tua atenção. Boas vendas pra ti. Vamos pegar aqui na Josi. Oi? Meus sabonetes. Vamos ali, vamos ali. Deixa... É que a Josi prometeu dar uns doces pra nós aqui. Já botei na seringa. E aí, Josi? O que que tu tem de bom aí pra mostrar pra galera? Eu tô vendo esses ovos aqui, muito lindos aqui. Isso. Aqui, Feijão, todo ano a gente trabalha com chocolates recheados de colher. Tanto o coração quanto o ovo, né? Tá sempre em alta. Então a gente tá aqui com uma variedade de produtos. Amanhã vem mais também. Amanhã, inclusive, temos o nosso... Que a gente não teve ainda a nossa estreia do ovo de Butchá. Ah, até o ovo de Butchá vai... Porque não pode faltar, né? Pode faltar. Eu já ia te perguntar se tinha... O Butchá é a cara da cidade, então. E amanhã tem a estreia do ovo de Butchá. E amanhã tem a estreia do ovo de Butchá. Vai ter uma degustação aqui pro pessoal provar também. A partir de que hora amanhã? Das nove e meia. A partir das nove e meia. Daí a gente vai ter uma galerinha aqui pra degustação do ovo. Então vai ser a nossa estreia amanhã, né? O cheiro da cidade, o produto da cidade, ele é daqui. Então vamos trabalhar com ele também, né? E a gente tá aqui. Uma variedade, o pessoal que vem nos visitar, né? Muito bonitos mesmo. Tudo tu que faz. Tudo eu que faço. Eu, minha filha, minha nora, passamos a madrugada fabricando. Pera, eu me sinto inútil, meu. Eu me sinto inútil que eu demoro 15 minutos pra fritar um ovo bem feito. E eu vejo todo mundo aqui, todo mundo faz as coisas. E faz coisas maravilhosas. Eu não consigo fazer nada, 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 nada. Josi, obrigado, viu? Obrigada, eu que agradeço. Olha, olha a senhora da carambola aqui, ó. Como é que é teu nome, meu anjo? Tereza, vem cá. Tereza? Dona Tereza, como é que tá o preço da carambola? Tá R$3,00 o quilo. R$3,00 o quilo. Olha, só a senhora tem carambola aqui. Eu não vi ninguém mais com carambola. Faz tempo que eu não como carambola. Tem o pimentão. O pimentão é do outro vizinho aqui. Ah, do vídeo do teu é a carambola aqui? É a carambola, laranja. Ah, laranjinha é boa. Rapadura. Rapadura, rapadura de amendoim? É. E pão já não tem mais, já foi tudo. Coisa boa. E o queijo também? É, o queijo também é mesmo. Mas amanhã tu vai estar aqui de novo, né? Não, eu venho só nas quarta-feiras. Só nas quarta-feiras. Então o pessoal já sabe, na quarta-feira, a banca da carambola aqui da dona Tereza. A carambola vai ficar aqui. Vai ficar? Vai, porque eles vão trabalhar e eles vendem pra mim. Então o pessoal que quiser pode vir buscar amanhã uma carambola. Beleza, então. Obrigado, dona Tereza. Tudo de bom pra mim. Obrigado pra senhora também. Olha aqui. Tudo bom? Ah, eu vi agora que era... Eu já ia dizer sabonete, isso aqui é chocolate. Eu ia dizer que era um sabonete, ó. Olha aí, ó. Mas é um sabonete. É um sabonete. É um sabonete de chocolate. É um sabonete de chocolate com extrato de aveia e glicerina. Ah, que maravilha. Como é que é o teu nome, querida? Lidiane. Lidiane, explica pro pessoal de casa como é que tu faz isso daí. A gente derrete a glicerina, coloca o lauril, extrato glicólico de aveia, corante e o aroma que a gente gostaria de ter. Então a gente faz sabonetes personalizados de acordo com o que é do interesse da pessoa e da pele da pessoa também. E tu não é daqui também, né? Tu é de Minas, né? De Minas. De Minas. E trouxe de Minas isso daí tudo lá. E esse ajudante, coisa mais linda. Esse é o Antônio. Muito bom. Deixei um aberto pra você sentir o cheiro. Olha só, pena que você de casa não pode sentir o cheiro. Nossa mãe, dá vontade de comer o sabonete, cara. Muito bom o cheiro. O pessoal de casa mais ou menos sabe qual é o preço mais ou menos que tá o sabonete. Os ovinhos estão oito, os coelhinhos seis e as esferas oito também. Olha, recomendo pra dar de presente, hein? É que tem gente que não gosta de ganhar sabonete de presente e acha que a gente tá chamando a pessoa de fedorento, né? Então usa. Porque vale muito. Olha esse daqui, que cheiro. Nossa mãe, cara. Isso aqui, que maravilha. Muito bom mesmo. Muito bom. E pode dar banho em criança e coisa. Dá banho em criança e quando você tem alergia, não tem problema nenhum com a PEG. Porque ele é natural. Totalmente natural. Muito bom, muito bom. Parabéns, viu? Obrigada. Tchau, Antonella. Tchau. 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 Tchau, obrigado. Tchau, obrigado.